Nesse vídeo, mano, daqui a pouco, eu tô indo pro estúdio da Nike, que você pode fazer um monte de coisa lá. Testar chuteira, customizar chuteira, customizar camisa, tem um monte de coisa lá, mano. Daqui a pouco eu tô indo lá e, mano, eu tô com essas chuteiras aqui porque eu vou customizar elas. Lá o certo seria customizar uma cada vez. Galera, eu vou customizar a chuteira, mas, mano, a chuteira é só pra quem compra aqui, beleza? Então, vai lá, compra a chuteira aqui, né, e já customiza aí na hora. Mas, como a gente é louco, a gente vai tentar customizar todas, beleza, mano? Galera, eu vou customizar essa daqui, que é a minha nova mercurial que eu ganhei. Nova também não, né, porque já tá bem estragada. Mas, eu vou customizar ela. É, vou, ela é uma mercurial, superfly 360, beleza? Galera, essa aqui é a minha Hyper Venom X. Ela é de Society. Daí, por último, eu vou customizar essa aqui de campo, que eu tenho o Champo. Essa aqui eu ganhei do meu primo, Theo. Não cabia mais nele. Valeu aí, Theo! Galera, lembrando que não é chuteira que faz jogador. Enfim, o que faz jogador é treinar, treinar, treinar. E se você quer ser um jogador de futebol, o negócio é treino. Treino, 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 todo dia, quando puder, né? Galera, então vamos ver se eu vou conseguir mesmo customizar todas as... Então, já de começo, deixa muito like nesse vídeo. E, se você caiu aqui de paraquedas, de avião, sei lá. Já vai se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, beleza? Então é isso, mano, bora lá! Bom, galera, agora a gente está vindo aqui a customizar as chuteiras. A gente vai customizar essas duas daqui e a gente vai escolher como vai deixar. Galera, eu vou customizar essa daqui, ó. Eu vou deixar ela meio dourada, com esse negócio preto aqui. E essa daqui eu vou deixar ela assim, ó. Entenderam? Vamos ver como é que vai ficar agora a arcoada. Enquanto a chuteira customizava, eu ia lá ver os últimos lançamentos da Nike. Que você podia testar elas, beleza? Dá uma olhada aqui. Essa aqui é uma Mercurial X. É a nova, a Superfly. E ela é de salão, beleza? Tem um caninho alto. Essa daqui é uma Tempo. Ela... Eu não sei direito o modelo dela, mas ela é uma das novas da Copa do 1. Galera, a que eu mais gostei foi essa daqui. É uma Mercurial X. É da... Ela é um modelo diferente. Eu nunca vi ela, eu só vi ela aqui, mano. Ela é de salão também. E, mano, ela é top, hein? Ah, tá bom. Eu não vou... Olha essa... Olha essa magista, mano. Olha isso aqui, velho. A minha Mercurial e a minha Tempo, eu deixei lá customizando. Daí, eu trouxe a minha Hypervenom pra testar o negócio de impressão lá que tava vendo eu e o Vitor, os banheiristas. Galera, tá acabando aqui a primeira chuteira, ó. Olha como ela tá ficando. E vamos ver agora o resultado final, velho. Não, não, não. Não, não. Então, galera, agora vamos às chuteiras. Você se lembrou da Tempo? Aquela... Aquela chuteira azul e laranja? Então, olha como ela ficou, mano. Olha, velho. Que da hora, mãe. Ficou super top, né? Um trabalho muito da hora da galera da Nike. Obrigado, eu vou que pintou minhas chuteiras. Mano, vamos mostrar a próxima. Ah, eu vou testar elas também, beleza? Aguenta aí. Mano, vocês lembram da minha Mercurial Superfly 360 laranja? Bom, saca só como ela ficou. Ficou top, né, mano? Olha isso, velho. Embaixo não pintou, né? Porque vai sair de qualquer jeito. Mas, mano, ficou muito da hora, velho. Ó. Peraí, a segunda. Galera, vamos agora testar a chuteira Mercurial. Eu vou testar a minha champa customizada pra ver como é que fica. Galera, não interfere em nada. Só ficou mais bonita. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal. E é isso. Valeu, falou e fui!